O Lolotti só vinha de uma lesão, no jogo contra Vitória e lesiona na Ombro. Não esforça isso para não recuperar o Lolotti, sendo um ícone, um jogador que é nostalismo, que sempre luta para jogar na Celtic, então não faz de tudo o possível. Mesmo o Lolotti queria jogar com o esporte e se mais o Marcos Soares foi uma vitória de revolta.